Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão EGames. Já tá, já é, tem dois. Piqueta é uma suspensão, que ele corre. Nossa, o fato é repetido. É sim, confia. Pô, até o Davis se toca o duplo, o Ronaldinho não tem, mano. Pô, tá, merda. Eita, caralho, que isso é, cara, Messi? Misericórdia? Misericórdia! Cadê o Fon? Tá moral, mano. Cadê meu clipador? Você tá doido, aí nem o Messi de graça não presta, não. Você não sabe jogar com o Messi? Até o Messi de bola preta pica. Misericórdia! Você tá doido, velho? Que isso, hein? É um cara Messi. Deixa eu ver, vem tomar caneta, vem. Sim! Vem. Tomou caneta, pô. Tomou. Ó, ó, virou. Toma canetinha. Ave Maria, ave Maria. Que imagem linda. Eita, caceta, viu, velho? Você tá doido, mano? Ai, ai. Tem gente que fala que o Messi não presta. O Messi lendo é ruim. O Messi de grátis é ruim. Ruim é quem não sabe jogar com ele, velho. Qualquer Messi... O Messi é ruim. Tá doido. Eita, caceta, tá doido.